Finalzinho da tarde chegando Cafézinho da manhã Estilo americano Passa de amendoim Pão Isso aqui Comprei ontem Chocolate Como se fosse uma paçoca dentro Estava em promoção lá Porque vai vencer em julho Aí de 15 foi para 2 dólares e 75 E é gostoso isso ali Um quilo de chocolate com amendoim E umas laranjinhas aí O jumping aqui foi sossegado Meio da noite Houve um espaço meio estranho Pelo lado da barraca ali Não sei o que que era Mas não tinha lanterna Então talvez devia ser um bicho Mas o importante é que deu tudo certo Estou aqui vivo comendo e ninguém me comeu E o céu hoje Bonito Céu de brigadeiro Vai dar para ver bem aí as coisas do Parque Yosemite Por isso até aqui Eu decidi não ir até ele ontem E voltar ontem para cá acampar Porque está encoberto lá Então assim Vai dar para ver tudo bem legal aí E um dos motivos pelos quais Eu decidi voltar ontem Era porque Olha só Ali no horizonte As montanhas nevadas E assim eu vou poder ver tudo As coisas que tem aqui em Yosemite Com o céu limpo Tirar boas fotos Fazer bons vídeos Aquele camping lá não é pago E como eu cheguei tarde ontem aqui Eu não tinha pago a entrada Hoje eu voltei na portaria lá Para comprar o ticket anual Que custa 80 dólares Aqui é o Ralph Domeville Bonito esse aqui Cagar no mato dá nisso Como está longe ainda O Visitor Center aqui do Yosemite O jeito foi agarrar o mato Porque Bateu com vontade E aí Fazer esses serviços aí Aqui no mato É complicado Não estou muito longe lá De onde eu acampei E se tem um leão Da montanha solta aí Bom aqui tem urso também Pega a gente aí Com as calças na mão Pode ser complicado isso aí Fui pegar o celular aqui E vi que Deixei ele lá onde eu fiz a pegada Tinha caído lá Esqueci de juntar Voltar lá buscar Aqui ia ser legal Se pudesse subir o drone Fazer uma imagem Vindo de lá Pegar a cachoeira ali Vindo de lá Tchau. Essa aí sim é uma cachoeira bonita de verdade. Tem mais outra grande ali, a maior cachoeira da América do Norte está aqui no Parque Yosemite. Não sei qual é ela, mas aquela ali pode ser que seja, olha lá. Passe uns 500 metros. Aí em cima a cachoeira, são 620 pés, isso é quase uns 200 metros. Incrível hein, a quantidade de água que desce. Lá aquela outra que eu mostrei, que talvez é a maior daqui. Como qualquer cachoeira, vista de baixo não é muito bonita. De muito perto. Essa era a Bridal Vale Fall. Bom, é isso aí agora. Vamos lá ver mais um pouquinho do Yosemite. Tem uma cachoeira atrás do Visitor Center que é muito maior que essa, muito mais bonita. Vamos lá ver. Essa pedrinha aqui é conhecida como El Capitan. Ele tem mil pés de altura e foi escalada pela primeira vez em 1953. A galera se joga lá também fazendo o Base Jump, já vi alguns vídeos disso. E tudo isso aqui que é o Vale de Yosemite, um dia, cerca de 250 mil anos atrás, foi cheio de gelo até o topo aí. Era um glaciar e esse glaciar foi, tipo o glaciar anda né, ele vai andando e foi lixando as pedras até deixar assim ó, como o El Capitan. Que ele é, digamos que tu não vê, muita pedra pontuda para fora. Isso é tudo por conta do movimento do gelo que fluía naquele sentido lá. E há 30 mil anos esse glaciar se desfez. Então, de lá para cá, só mais o vento para desgastar isso aqui. E ali, aquela cachoeira que eu fui lá embaixo agora há pouco, que de longe é bem mais bonita né. Mais um pãozinho com amendoim, porque o visual aqui ajuda né, ajuda a descer melhor. É isso aí, me virando no pão, no final da tarde eu faço lá um almoço. E essa daqui é uma área de piquenique, onde é permitido só fazer o almoço aqui. E olha essa cachoeira, essa daqui é top. Bem alta, volume grande de água, igual aquela que eu fui lá agora há pouco. E aqui atrás tem mais outra, só que menos água e várias caídas. E essa é fenomenal. Essa daqui é top. Já pensou se pudesse usar o drone aqui? Cada imagem que ia sair hein. Mas não pode. O lugar aqui é impressionante. As montanhas aí, as cachoeiras. E essas coníferas. Só você vindo aqui, você vai entender o que é isso aqui. Não tem palavras, não tem esse vídeo, não tem nada que vai fazer você entender o que é a grandeza disso aqui, a beleza. É impressionante. E aqui é o final da bagaça. O vale termina aqui. Estava indo embora já, mas vi mais uma vista dessa cachoeira ali, que tive que deixar a moto aí e voltar atrás. Para tirar uma foto que é muito bonito. Já mostro para vocês o que eu vi. E é isso aqui que eu vi que eu queria mostrar para vocês. Na verdade, esse via de longe só de cima. Só que tem mais uma do meio e tem mais essa aqui de baixo. Somando as três aí, no total de 740 metros. E no inverno, isso aqui já chegou a acumular um cone de neve aí. de 100 metros, porque a água desce lá muito fria e vira neve antes de cair. E vai acumulando até 100 metros chegou a acumular aí. Uma imagem para ficar gravada na memória por muito tempo. Uma imagem para ficar gravada na memória por muito tempo. Essa vista aqui é bem bonita. Com o sol batendo agora a tarde aí de frente. A outra cachoeira ali em cima. Finalzinho da tarde chegando. E olha só. As nuvens fecham tudo e aí fica feio. Então o horário limite é mais ou menos por essa hora. São... 4h12. Ontem também por essa hora que estava ficando feio o tempo aí. E o lugar do camping de hoje vai ser aqui. Esse é um campground de novo, igual aquele de Josemite. Só que... Esse dizia que estava cheio lá. E esse estava cheio, não tinha vaga. Só que tinha vários lugares aqui que não tinha ninguém como esse. Aí o que que eu fiz? A motinha ali, onde não ocupa lugar no estacionamento. Vou montar minha barraca ali. Mas tem lugar para barraca lá. Se eles... Bom, tem ali também. Se aparecer alguém por aqui... Vamos conversar. Explicar a situação. E... Bom... Se conseguir, beleza. Se não conseguir, tem que tirar a barraca e vazar. Para outro lugar que está vazio. Tem vários aqui que são vazios. E não tem ninguém. Talvez o cara reserva e não vem. É isso aí. Vou montar a barraca agora. E... Pensamento positivo que ninguém vai chegar aí. E fazer uma comida que eu estou com fome já. Negocinho aqui de... Diz ali... Espaguete aos franches. Que é um macarrão com salsicha. Olha aí como funciona legal a bagaça, olha. E assim... O acampamento já está montado ali. Moto lá. Carregando o notebook. Vamos ver se vai dar para trabalhar alguma coisinha hoje ainda. Ainda é cedo. E aqui um negocinho para guardar as comidas. E é isso aí. Acabou o dia de hoje. Valeu aí. Se curtiu deixa o like. E... Comenta aí o que você gostou dessa viagem aí pelo Yosemite. Que... A meu ver assim, foi um dos lugares mais top que já visitei em... Bom... Em todas as minhas viagens. E... Amanhã... Sequoias. National Park. Um abraço aí. Até o próximo. Se não é inscrito, se inscreve aí. Que tem coisa nova para vir aí todo dia. Bom... Não rolou. Chegou o cara lá do... Que tinha feito a reserva. E não queria compartilhar o espaço. Chegou com o motorhome puxado na carretinha lá. Americano de verdade esse. Mas beleza. Andar mais um tempo por aí. Esperar escurecer. Ver se ninguém aparece. Bom... Se sobra uma vaga aí que ninguém veio né. E aí eu vou acampar. E se mesmo assim não tiver. Aí eu saio fora e vou ver o que que rola.